Sucesso! Eu te amo tanto, a minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você No meu coração só a você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me nominou Nem que eu quero, não consigo descer, meu amor Sem você não posso respirar Eu te amo tanto, a minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Me falta coragem Pra te falar Me falta coragem Me falta coragem O tempo Pra viver contigo Aqueles momentos Lembra aquela noite No final da rua Sobre o clarão da lua A gente se olhou E nasceu ali o fogo do desejo E rogou o clima ao primeiro beijo Aquela magia nos apaixonou E a gente se ligou E tudo começou A nossa história de amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimentos Sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimentos Sei que foi amor Mas quando não se rega A cor ressegue e cai sem vida Não me fuma mais Que continuarmos nessa insensatriz Hoje o nosso orgulho tá nos destruindo Ou a gente muda o nosso destino Ou vamos acabar matando de uma vez A força desse amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimentos Sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimentos Sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimentos Eu sei que foi amor Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimentos Sei que foi amor Eu sei que foi amor, amor, amor Foi mais que sentimentos Foi mais que sentimentos É amor Quando eu fizesse o que eu sou Como uma roupa que você usa No dia e no outro não está mais em você Isso não se faz Quando eu invoco esqueço tudo Todo o áudio do prazer Tu vem cada segundo Pois não sei se ainda vou te ver Será que você me ama? Ou será que só me gana? Sempre que estamos na cama Juro amor sem perceber Se é certo ou errado Eu também sou uma agrupada Porque sou apaixonada Por alguém como você E quando tento te esquecer Eu te amo, te amo mais E quando tento te esquecer Eu te amo, te amo mais Eu sei que você me faz sofrer Mas eu gosto é de você Sei que você me faz chorar Sem você não sei ficar Vai, vidona Vai, vidona Eu sou o Padre E o Zona Lói A história é o Zona Diz o mania Sua música.com.br Eu me já me fez Mas vocês acham que eu sou Como uma roupa que você usa no dia No outro não está mais em você Isso não se faz Quando eu nunca esqueço tudo Vou no anjo do presente Vem, cada segundo Pois não sei se ainda vou te ter Será que você me ama? Será que não? Sempre que estamos na cama Juro amor sem perceber Se é certo ou errado Eu também sou a ocupada Porque sou apaixonada Por alguém como você E quando tento te esquecer Eu te amo, te amo mais Quando tento te esquecer Eu te amo, te amo mais Sei que você me faz sofrer Mas eu gosto é de você Sei que você me faz chorar Sem você não sei não ficar Quando tento te esquecer Eu te amo, te amo mais Quando tento te esquecer Te quero, quero mais Sei que você me faz sofrer Mas eu gosto é de você Eu sei que você me faz chorar Sem você não sei ficar Vai meus sofrerões Mostra pra que eu tenho Colô, Thiago Teles Galera toda mena Parra, caixa um abraço O nome dele é Tati Barra, Miguel O nome dele é Zé Cantor Júnior Cosman, Rafael da Raju Lundiceias Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor A minha camisa tão fria sem você Bora acordar, meu povo Meu corpo já não Solta a voz e canta Que bom O povo acordou Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair de ver agora Eu vou voltar Eu vou voltar de ver mais sem você A minha vida é vazia Sem graça Com o mundo e a ascensão Vou sair de ver agora Eu vou voltar de ver mais sem você A minha vida é vazia Sem graça Como um homem e a ascensão Vou sair de ver agora Vou voltar de ver mais sem você Nada tem graça Begê Fico perdida É solteir nós Ao vivo É solteir nós Senhor Lundiceias Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair de ver agora Eu vou voltar de ver mais sem você A minha vida é vazia Sem graça Como um homem e a ascensão Vou sair de ver agora Eu vou voltar de ver mais sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um homem e a ascensão Vou sair de ver agora Vou voltar de ver mais sem você Nada tem graça, bebê, vim com o bergida Bergida Passa o sino do mar Bergida Bergida Pedro Paula, da Marmovino Alô, bebê, senhora Lourdes e Dias Olhe pra mim, sem ser aqui atrás, sem falar Olhe o cana-marim E me ganha pra se viou, é só momentos É tão intenso quanto o ano Mas é só sair da cama Que me tratas como um simples passatempo A minha rotina é esperar por você Mesmo sem saber Será que ele vem ou então vai me ligar Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada, desesperada Estreio dos CDs, tendo o que parece não passar Eu em frente a dever pra me dar esquecer Que estou Tô mais esperando por você Olhe pra mim, seja capaz de falar Sobre nós dois Se me ganha pra sempre ou é só O momento É tão intenso quanto o ano Mas é só sair da cama Que me dá nas ruas Eu te amo, mas assim não dá Eu te amo, mas assim não dá Tô mais esperança com você Tô mais esperança com você Tô mais esperança com você Agora vai Vai, vai, vai O homem tá lá e na chão Só venha Direto do chato do marco Alô mais longe Onde você tem isso? O ہیں de fã de dó Dizendo que pra eu não te expirar Que você não pode viver Eu te amo, mas assim não dá O desesperado é te expirar O tempo que parece não passar Eu me vejo a TV pra tentar esquecer Que estou, que estou Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Eu só queria salvar nosso amor Eu só queria salvar Eu só queria salvar nosso amor Só queria salvar O seu egoísmo só causa o prejuízo para o nosso amor Seu individualismo nos leva ao abismo Se você não dá Você arma, eu aceito Eu puse o seu parede e assim foi nós dois Era lindo amor da gente Mas ficou tão diferente o antes e o depois Eu implorava Eu implorava Eu só queria salvar 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 Vocês, vai Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doado Deixa comigo Que o comandante tá em casa, porra! E o quê? E tome chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E tome chorando Quem vai até amanhecer um dia se apresente agora, por favor Que saudade, Fortaleza! Vem com o meu! Chama! E quem te vê Quem te dá likes Ou não tá visualizando sua saudade E não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você Eu tô na cama que você Não vai me esquecer, aceita Ou não vai me esquecer, aceita Você tá voando tão mal Vem a cearense, por favor Levante a mão bem alta aí, vai! Vai! Olha aqui, Dope Show E é cumprido Já lhe achei É histórias cumprido Primeiro pra você Dope Show Dois vão dizer alô Tem que ser pra você primeiro Dope Show Te ama, te ama, te ama E é histórias sorrindo Histórias, meu menino Histórias dando Não morreram? O farra voltou Vai! Olha aqui, Dope Show E é histórias sorrindo Histórias E Dope Show Victor Martins Meu fã Eu sou seu fã também Vai! E ainda cada birinho E água rãs Chupita comigo Chupita Trabalho ragá Tamo junto Pode começar a putaria já não E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar? Simbola, Lovia! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante A culpa é minha Ha, ha! Cheio de avião Meu amigo Júlio Maranhão Tamo junto, pai! Como daí? Oferecimento de Roma Cd6 e Júlio do BF Chupa no suílio no avião Vai! Cheio de avião E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente tá tudo bem Mas eu tô aqui ainda, hein? Ha, ha, ha! Bora, Cláudio é show! Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você? Quando for mais tarde Você me liga, hein? Ha, ha, ha! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não tinha pegada Aí é mais comigo Vai, vai! Sucesso! Chão de avião Guilherme e Benuto Vem, caminhar! Bora até a Ferraz Onde é portão é agro Eu caminho na rua com coração na mão Buscando o amor Buscando o amor que me faça Vibrar de emoção No forró dançando Eu encontro o meu par Que juntos nós vamos dançar e amar No compasso do forró Nosso amor vai crescer Juntos na sanfona O mundo iremos esquecer No embalo do par Sua felicidade vai brotar E na dança do amor Jamais iremos parar Seu coração agora tem dom Busquei sua paixão E alcancei a felicidade Então agora a nossa história De amor tem continuação Pois a vida é linda ao seu lado Meu amor Te amo, te amo, te amo, te amo, meu amor Meu amor Eu caminho na rua com coração na mão Buscando o amor Buscando o amor que me faça Vibrar de emoção No forró dançando Eu encontro o meu par Que juntos nós vamos dançar e amar Dançar e amar No compasso do forró Nosso amor vai crescer Vai crescer Juntos na sanfona O mundo iremos esquecer Esquecer No embalo do par Sua felicidade vai brotar Vai brotar E na dança do amor Jamais iremos parar Seu coração agora tem dom Busquei sua paixão E alcancei a felicidade Então agora a nossa história De amor tem continuação Pois a vida é linda ao seu lado Meu amor Te amo, te amo, te amo, meu amor Te amo, te amo, te amo, meu amor Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu falo Sem sempre alguma coisa bom dizer Por mais que o mundo derrota de dor, no sol e a lua enlouquecer A noite passará, você veio me ver A noite passará, olha eu sonhei com você A noite passará, você veio me ver A noite passará, olha eu sonhei com você Olha o maricoso no céu e se amara, é vida que eu possa adormecer Quem sabe de novo nessa madrugada, ela resolve aparecer A noite passará, a noite passará, você veio me ver A noite passará, sonhei com você Traga pra cá pra botar aqui, gente Para você veio me ver Esse chifre da sete na cabeça do pai da massa Ele tá de vermelho com chifre vermelho da sete Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu falo Tem sempre alguma coisa bom dizer Por mais que o mundo derrota de dor, no sol e a lua enlouquecer A noite passará, você veio me ver A noite passará, olha eu sonhei com você A noite passará, você veio me ver A noite passada, olha eu sonhei com você A lua enlouquecer no céu e se amara, é vida que eu possa adormecer Sabe de novo nessa madrugada, ela resolve aparecer A noite passará, a noite passará, a noite passará, olha eu sonhei com você A noite passará, você veio me ver Será? A noite passará, olha eu estava em São Miguel Alagoas Pode, pode, remexe aí Fora a pegada, ladrão Ah-ha